Música Dia 11 de fevereiro é comemorado o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. O objetivo é promover o acesso e incentivar o ingresso no meio acadêmico. Celebrado mundialmente, o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência conquista espaço na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. O evento reuniu meninas do nono ano do ensino fundamental ao terceiro do ensino médio de escolas da região. Primeiramente porque é uma questão de representatividade. Nós, dentre os pesquisadores do mundo, as mulheres representam menos de 30%. E essas meninas são que estão no ensino médio, de nono ano do ensino fundamental, o primeiro, o segundo e o terceiro do ensino médio. São as meninas que vão prestar vestibular, então são as meninas que estão motivadas a escolher uma carreira. Então a ideia é incentivar e promover o acesso que elas sejam incentivadas a fazer ciência, né? Escolher carreiras científicas. Vem um ônibus com 40 meninas de Cosmópolis, tem professores que estão trazendo as alunas com os carros próprios. Então, assim, toda a comunidade regional abraçou. Eu acho que é até uma expectativa, quem sabe no ano que vem, fazer uma edição maior e com mais dias e atender mais meninas também. Palestras, oficinas, roda de conversa e café com ciência. Uma programação rica em diálogo e união entre mulheres e meninas dentro do espaço acadêmico. Conscientização, de trazer para a comunidade informações a respeito do tipo de atividade que as mulheres podem exercer dentro da universidade, dentro da ciência. Conscientizar os jovens de que essa mentalidade que sempre a gente encontrou na academia, ela precisa mudar e os jovens é uma força propulsora para isso, né? Eles, daqui a uns anos, são eles que vão estar dentro da universidade. E se a cabeça dessas pessoas na universidade que vão chegar, chegar diferente, a chance de que alguma mudança ocorra é grande, né? Então é muito importante que esses eventos ocorram e que eles tragam para dentro da universidade esses jovens, né? Conhecer esse dia tão importante, assim como outros dias importantes. A gente prisou desde o começo aqui, eu dei uma olhadinha nas palestras iniciais, na abertura do evento, a questão da universidade pública, né? Porque a maior parte da pesquisa brasileira é feita quase que exclusivamente dentro das universidades públicas. Então isso é uma coisa que a gente está destacando bastante, porque não tem como falar de ciência no Brasil sem falar da importância das universidades públicas. Então eu acho que... e é uma forma delas conhecerem... Eu convidei alguns alunos para expõem os trabalhos, então é a forma da gente fazer divulgação científica e mostrar para a comunidade o que a Unicamp tem feito e divulgar um pouco do que a gente faz aqui. Com a palavra, as participantes do evento e, quem sabe, futuras cientistas. Eu acho isso um assunto muito inovador, criativo, porque as meninas de hoje em dia precisam saber, precisam de um foco e acho que esse trabalho que eles estão fazendo é muito importante para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para a gente saber o que a gente vai querer mais tarde. Então é muito importante para que a gente saiba que a gente consegue fazer o que a gente quiser ser, porque a palestrante é da parte de neuro e eu também quero ser da parte de neuro. Então é uma inspiração para mim, porque eu pego isso e levo isso para a minha vida. Então é muito importante para a gente fazer o que a gente vai 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 fazer.